O senhor já volta com a nossa programação visita aos efeitos das sessões plenárias desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na primeira janela da quarta-feira, nós tiramos o julgamento, preenchendo que você faz uma ação de grata de encostos de finalidade em recurso extraordinário que prepara muito os chamados salvados e cunidosos, aquilo que se leva aos dias e duvidos nos chamados cunidosos, e que a seguradora utiliza-se de para revenda posteriormente. A questão é, ensinando-se a minha assinança pela ação da venda desse produto que sobrou, ou as procuradoras que sobrou, procurando-se a uma mercadoria. Durante o voto do ministro Guilherme Amandos, assumiamos fortemente o voto do ministro José Fernando Pérez, naquela apresentação relativa, sendo vota de encostos de finalidade, que já se anunciava anteriormente. Seguramos também o voto, portanto, do ministro José Fernando Pérez, valendo como voto do ministro, com a geração direta de encostos de finalidade, e o voto também, com a apresentação do voto do ministro César Pérez, e o julgamento do recurso coordenado, a partir daí, os dois processos também nos juntos, um julgamento conjunto. No primeiro voto do ministro de Marguerite e do ministro César Pérez, passou-se a 40 votos dos ministros nos dois processos. Detalhe, os votos dos ministros do ministro César Pérez e do ministro César Pérez, ficaram para depois, depois de um voto de novo, ela sempre está, né? É, porque é um poderoso para eles não passar, para todas as pessoas, porque os dois ministros já eram necessários de cima e de cima, e depois, somente, um mil processo. Mas, porque, na primeira ação de direta de encostas na verdade, quando, jovem, os vereadores foram iniciados, não é, frusse, no apoio do meu nome e os nos direitos, ou, eles já haviam preferido seu voto, porquê, no domínio da nossa presença, então, como, porção, os ministros, torcedores, estão juntos, e aí, no meu nome, de contrário, em este, vamos recolher, de todos os votos do jovem, que, na verdade, não é, sim, então, longe, a conta da capacidade de coiso. Então, se, no meu nome do seu nome e do meu nome, sim, do meu nome e dos direitos, já haviam votado, Não estando lá com personalidade, esses votos são 80 anos e depois de mais um ministro dos corpos social do município do ator, que custou duas minhas de menino jurudo. O ministro é caro e anúncio, que foi um treinador do ministro Marcos Agandu, não é para pelo voto e anúncio. Para mais um recurso, se deram de novo, por conta do início do julgamento, o ano e o processamento é da mesma forma como todos os outros. As perguntas dos dados dos ministros, o senhor de sofre e o caro e anúncio, nós vamos ver depois. E o meu, nós temos que começar a ver o voto dos demais ministros, o senhor Fernando Supremo, que não foi o voto que já aconteceu, o ministro João Marunense, o voto do ministro Sosa, que é o que é difícil. O chamado de cargos de sinistros, se suporta e não a mercadoria, ou vai a incidência do ICMS, quando ela faz o caro para esse salário de sinistro, ou, por conta da rede, tendo um desprezo de liberador. O que é isso? O que é isso? A mesma razão, o que os senhores vão prestar pela pedrima e pela justificação, pois a extrema, em todos os meninos, a ver o que fez o seu nome, inclusive, porta a prelitação, e o que foi grande, que é o desenvolvimento de loura. Toda a coisa, o mundo é provável, por diálogo dos pesquisadores, também foi, que foi a próxima vez, a prelitação e a prelitação, que é o que os senhores, mas os senhores, O que é o que é o que é esse tipo de ano? No entorno é que não é isso. Acabou-lo a sua mãe e o meu filho não é por um filho de Então Ani, e um filho de Pierna soca da flor, que não é o meu amigo já teus? Foi a besta disse a pessoa do Deus, talvez não dê nenhum. Mas o que já está tendo com quebrou a verdadeiramente, Já o primeiro é que ele, é que dá um idade da metade do mundo. Tudo está bom, já disse o nome, mas eu não sei o que um dia mais. Eu falava, muito. Vou para o jeito é mais de um dia mais de 15 meses e foi que eu falava. Só sinto aqui de prudente, é uma indústria, uma tarde da depreira. Mais é quem não é o outro, é o nosso livro é não dois. E é esse o livro de Palácio da Mouraço. E aí, como eu quero dizer, é terminal no artigo, é o Brasil que pegou o seu uso de Deus. Basta, né? Só que o valor da filosofia, é que eu já fiz isso no que faz. Todas as coisas do mundo da filosofia, é que vai fazer um pouco mais da bilhão. O que eu quero dizer é que elas trazem do seu lado. Vem dizer, tá? O que eu quero dizer? Nosso que eu acho que eu posso dizer. E né? Tu me sinto a acrílicas. Tu? Tô, espérito. Dr! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?